Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e o vídeo de hoje é Quem faz o melhor bolo com a sua e você? E será que vocês já adivinharam quem é cada um? Já falei que esse bolo tá tronso aqui. Calma! Já falei que esse bolo tá tronso. Por que o meu tá diferente dos outros? Não sei. Por que o meu tá diferente? Tá lindo! Tá lindo não, o meu tá diferente. Todo mundo aqui, por quê? Já falei. Então vamos pro... Vamos pro vídeo, vamos pro vídeo. Vai, volta aqui. Mas não, vai tá certo esse negócio não. Vai que legal. Vai não, vai tá errado aqui. Já tão vendo que tá errado o meu. Vai aqui, vai lá. Ah, vou tentar, vá. Então quem é que vai começar a fazer o primeiro bolo? É logo que eu não, né? O meu tá prontinho esse negócio aqui. O Luas tá com vergonha. Vamos, Nanda, começar? Sim. Então, jeito, como Nandinha, ela é criança, eu vou ter que ajudar ela a fazer esse bolo. Por que ela tem que ajudar ela? Porque ela é criança. Não, ela tem que se virar. Mas eu vou ajudar. Como assim? Tá? Vamos embora, Nanda. Então agora a gente vai fazer nossa calda, né, Nanda? Nossa cobertura. É todo? É todo. Dá isso aqui. Vai ficar uma delícia aqui. Eu dou um pouco. Tá bom. Eu vou botar só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Tá bom, eita. Fez bom. Fez bom. E agora vamos botar o colorante e amarelo. Porque se deixar assim, vai ficar branco, né? É. E aí, Nanda, vamos ver aqui. Muito um pouco. Vai ficar bem muito, né? É, vai ficar... Bem amarelo, né, Nanda? Nossa, que legal! Vai ficar bonito. Vamos ganhar. Sou eu. O que você vai ficar com medo, vergonha? O que você vai ficar com medo, vergonha? Olha a panela no fogo, é? Vai ficar com fogo. Vai queimar tudo aqui, a casa. Calma, Raio. Faz atenção. Calma. Faz atenção. Tô aí. Vai ficar com medo, vergonha. Uma hora depois. Pegamos aqui com a nossa calda amarela. Vamos colocar... Pronta. Vamos agora colocar uns... Vai, Nanda. Cuidado aí, tu vai virando. Vamos. Eles estão caindo, mãe. A vergonha tá achando o quê, meu Deus? Coitada. Coitada, né, Nandinha? Vai cair no chão, Nandinha. Ui! Ui! Eu quero saber quem vai limpar isso aqui depois. Você. Olha aí como o bolo tá ficando. Tá ficando lindo, não, Nanda? Tá, tá ficando lindo. Aqui a gente não brinca em serviço, não, tá? Isso tá parecendo um bolo de minhoca. Isso sim, bolo de minhoca. Tá ficando lindo. Não me grava. Não me grava. Agora o toque final. Bora, vai botando aí na lateral do bolo. Tá, tá, tá parecendo pedra de jato. Muito vazio. Tá parecendo pedra de jardim isso aí. Não fala. Então, gente, mas não é o bolo decorado. Quem fez o melhor bolo decorado? Com certeza vai ser eu, né, gente? Bota aí nos comentários. Quem vocês acham que vai ganhar isso? Como é que vai? Tu já estás aí. Era pra tua personagem ser de inveja. Porque tu já estás aqui invejando o nosso bolo. Não tô invejando o bolo. Tá, nada? Como é que eu vou invejar? Eu quero ver o teu ser melhor. O meu vai ser, Nandinha. Vai ser, Nanda? Vai. O de Lulu vai ser melhor que o nosso? Com certeza. Que não. Você é vergonha? Você não sabe fazer melhor. Já ganhou? 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 Fale melhor? Fale melhor? Faço. Fale melhor? Fale melhor. Agora com vocês, Lulu. Vamos preparar o seu agora, Lulu. Gente, agora chegou a minha vez de fazer a cobertura. Pronto, tá bom. Agora eu vou colocar o corante. Vamos lá. Coloca todo, vai, Lulu. Coloca todo pra ficar bem rosa. Tá bem, bem. Coloca todo pra ficar bem rosa. Tá 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 bem rosa. O teu vai o que, Nanda? O teu filho. O teu. Elas nem fizeram ainda. O nosso tá 10. Quem vai ganhar somos nós. Tu já desistiu, foi? Minha irmã. Quem vai ganhar sua irmã é? Ela já abusou. Ele disse que ia ganhar é tudo. E se vocês estão gostando do vídeo, já curte, comenta, compartilha, ativa o sininho e notificação para não perder nenhum vídeo e se inscreve no canal. E esse rosa aí, hein? Acho que o que é? Tá muito feio. Eu sou tão nervosa. E aí, Raiva? O que você tá achando? Eu acho que tá ficando muito bonitinho. Nossa, que um... Bem mais bonita que essa. Eu tô até feio. Espera aí, Raiva, rapidinho. Rapidinho, me dá feio. Você tá muito feio. Você tá muito feio. Você tá muito feio. Você tá muito feio, né? E tu tá gostando por quê? Tu não é personagem alegria? Tu tá achando que você já ganhou. Ganhou assim. Por quê? Não, não. Ganhou assim. Não, não. Teu personagem é alegria. Alegria! Não, deu um cheio tão boa. Coisa mais linda do mundo. Agora eu vou colocar o machimelo. Vamos começar. Gente, outra coisa não, mas... O cheirinho aqui tá gostoso, viu? Ó, sente o cheiro aí. Sente o cheiro. Eu vou dar o machimelo dela. Olha! Ela tá decorando na lateral. E aí, agora me diz uma coisa. Você que tá vendo aí. Tu não gosta dele chegar aqui e faz assim, ó. Colocar o dedo no meio. Com certeza. Eu acho que eu vou colocar o dedo aqui no meio. Não! Não, não, não! Imagina isso aqui que já tá pronto. Imagina isso dessa... Não, e o bolo do teu pai ainda tá assim, ó. Sem nada. Vai perder, viu? Eu acho que eu vou comer o bolo aqui agora. Qual que eu posso comer? O seu. Olha, eu não sei agora, viu? Mas quando eu liberar pra provar, quem vai provar sou eu. Ó, mas eu quero saber o seguinte. Quem foi que já se inscreveu aqui no canal da Lulu? Se você ainda não se inscreveu, faz o que, Lulu? Se inscreve no canal. Bora simbora. E aproveita e já deixa seu like e compartilha. Tem muito vídeo massa aí pra vocês. Ó, já coloquei o marshmallow. Olha aqui, que lindo. Eu não sei. Não sei. Vai ter só isso? Claro! Aqui não. Cadê? Eu quero mais coisa. Grande do lado. Ainda tem esse chocolatezinho aqui, ó. Eu tô com a peça de mim. Ela comprou esse chocolatezinho aqui, não quer colocar. E ela aqui na sua decoração de bolo. A passos lento. Eu também tô achando. Eu não queria falar, não. Tá não, tá lindo. Bora, Lu. Continua. Não, tá lindo. Claro, foi o que eu fiz. Tá parecendo o que, Nanda? Um cabelo de inveja. Um cabelo de inveja. Luísa tá derrubando mais fora do bolo do que no bolo. Mas é assim. Ela quer ser do Masterchef, ó. Ou seja, tá caindo mais fora do que dentro. Que isso? Meu Deus do céu, vai pra cima de mim. Ó, é só isso? Como vai ter que colocar isso? Meu cabelo de inveja. É como é isso, viu? É só isso? Calma, deixa eu ver. Calma. Olha, como isso vai colocar? Tô da vergonha, eu te dei vergonha, viu? Tô da vergonha. Eu não queria rir, não. Não, não, não. Ô, gente, é sério. Vai, deixa ela fazer, velho. Chata! Eita. O bolo de quem, querida? Pronto. Finalizou o bolo? Deixa eu ver. Fala que esse bolo ficou perfeito, cara. Vocês concordam com ela? Não. Pronto. Então agora a gente vai para o bolo da raiva. Bora com esse negócio, né? Porque tá devorando demais esse negócio aqui. Bora, vamos embora. Agora vai ser com a raiva. Já comecei aqui com fogo, ó. Tô! 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 Vamos embora. Calma, raiva. Vamos embora com esse negócio. Vocês vão ver agora. O bolo. Muito bom. Ó, do peido. Acho que foi você. Do peido aqui. Você. Caralho. Eu acho que esse bolo vai ficar muito ruim, aí. Caralho. Que isso? Agora. Joga dentro. Vamos embora. Meu Deus, Raiva. Você tá com muita agressividade. Vamos embora. Cadê? Agora isso aqui. Qual é isso? Calma, calma. Ó. Hein? Eu, hein? Agora tá ficando feio, Raiva. Tá ficando rosa. Tá rosa? Tá rosa. Tá rosa aqui. Não pode? Tá rosa, Raiva. Mas já perdeu. Já perdeu. Perdeu. Tá rosa, Raiva. Você não... Foi o contador aqui nesse negócio. Não pode. Você tá fazendo bolo rosa. Bolo rosa nada. Gente, vocês concordam comigo? Bota aí nos comentários. Olha isso. Tá rosa esse bolo. Agora tá preto. Vamos ver aqui agora. A cara dele. Tá rosa, querido. Tá, tá ficando vermelhinho. É, tá ficando vermelhinho. Eu não quero ficar vermelhinho. Tá estranho com esse pedaço. Eu não quero ficar vermelhinho. Vai derreter. Você acha que o bolo dele não vai ficar ver? Bom, bora ver. Vai ficar top, meu bolo. Bora ver, né? Você que está assistindo aí, você acha que o meu ia ficar top? Olha o vermelhão. Olha, gente. Eu já tô ficando com raiva aqui já. Eu já tô ficando com raiva. Gente. Parece que tá queimando já aqui. Meu Deus, olha o rosto dele. Tô ficando aqui já, explodindo com fogo. Cuidado, raiva. Meu Deus. Mistura aí, vai. É o melhor que você faz aí. Em vez de se estressar. Isso aqui é muito difícil. Olha isso aqui. Já tá até saindo fumaça. Eu acho que é da minha cabeça. Acabou agora. Agora vamos fazer a cobertura. E chegou a hora do raiva fazer o bolo. Confeitar o bolo. É o Hulk. Ou é o Hulk. Meu filho. Vocês inventaram de eu fazer esse negócio aqui agora. Agora como é que você vai fazer esse negócio? Conhecer cuidado pra não quebrar o vidro, homem. Agora vê se a tua costa ficou rosa. Rosa? Não pode ficar rosa porque eu sou da raiva. O rosa não coloca essa questão. Por que você está saindo? Se eu tirasse o lacrim dele. Estão fazendo aqui negócio pra me atrapalhar. Estão me atrapalhando com esse negócio. Eu acho que o bolo deve ficar feio. O teu bolo vai ficar assim mesmo. Hã? Calma. Cara de Fernanda com medo do pai, ó. Muito feio. Dá honrinha. Viu? Ele tá destruindo o bolo todinho. Não pode falar de meu bolo. Não pode falar de meu bolo. Maria, eu não tenho grafinália aqui, ó. Calma que eu não tenho grafinália não, vamos lá. O que é isso? O que é isso? É areia, é? Hã? É areia. Depois só... Eita, meu Deus, tá melando é tudo. O chão tá todo molado. Olha aí, ó. O vermelhão saindo. Meu Deus, o bolo dele tá feio. Ô, Nanda, tu ainda acha que o teu bolo é o mais feio? Ó, do teu pai, pelo amor de Deus, o que é isso? E agora aqui, ó, ó. Meu alô, teto. Tá feio. Minha nossa senhora. E agora? Você vai ver agora o gran finale, que é da raiva. E agora o gran finale. O gran finale, porque eu sou a raiva. Eu já assisto. Aaaaaaah! E é isso? E aí? Comenta aqui. O que é isso? O que é isso? Comenta aqui se você gostou. Você não gostou não, pois? Não. Você não gostou não? Não. Você não gostou bem não? Não. Como assim não gostaram? Você gostou? Você que está assistindo, mas você gostou? Não gostaram por quê? Por que você não gostou? E você também? Ele disse... Não, não vai acabar. Ele disse também. Não, eu quero ver ele limpar esse chão todinho. Ó o chão como tal. Ele jogou o bolo na cara da gente. Eu? Minha gente. Bom, gente, já terminamos de fazer o bolo e ficou assim. Vamos ver o bolo de Lulu. Lu, pessoal, eu esperava mais. Vou ser bem sincera, eu esperava mais de você. Já o Dinanda, o Dinanda ficou muito top. Porém, teve a minha ajuda. É, isso quer dizer. E aí, marmelada, né? É, seria marmelada. Marmelada, teve a ajuda da produção, né? O Dinanda. O Dinanda, o Dinanda, o Rodrigo... Ei, na boa. Ó como tal. Ele já destruiu o bolo... Não, mas vamos ser sinceros. Nota não. Dos três, o seu ficou em terceiro lugar. Ei, mas quem foi quem mais entregou? Não, mas assim... Quem foi quem mais entregou? Não era quem mais entregasse, era qual era o melhor bolo. Isso aqui faz parte do bolo. Isso aqui, ó, a encenação do... Não. Eu já estou ficando nervosa aqui já com isso. Eu vou ser bem sincera, então eu acho que o seu bolo ficou em terceiro lugar. Vamos deixar para a galera responder? Não, mas aí vocês dizem, aí de casa, quem vocês acham que foi o melhor bolo? Sim. Seu de Lulu, Dinanda ou de Rodrigo? Mas na minha opinião, como juíza, o seu foi o pior. O meu que foi o mais lindo. O Dinanda foi o mais lindo, sem sombra de dúvida, o mais bem decorado. Porém, como Lulu é uma criança e fez tudo sozinha, a criatividade dela vai contar nessa hora. Então, está de parabéns, Lulu. Mas quem vai dizer, está de parabéns também, mas quem vai dizer qual foi o melhor bolo é você de casa. Então, comenta aqui qual foi o melhor bolo que vocês acharam. Vamos! Dinanda e o Dinanda, quem faz o melhor bolo de areia é de 10, de 100 mil reais. E como é que vocês vão fazer esse bolo? Vamos fazer aqui, de areia. Bolo de areia junto com várias coisinhas. Bolo de areia que a gente trouxe aqui e eu tenho certeza que o meu vai ser o melhor. É claro que não, né? Agora, vamos lá. Quem é que vai fazer o bolo de 10, de 100 e de mil reais? Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei de mil. Não, são de 10, você gostei de mil. Eu sei. Foi, nada. É melhor o teu pai fazer o de mil, isso porque é um bolo muito grande. É um bolo muito grande. Então, bora, né? Vamos começar. Lai, pronto. Tem vídeo novo todo dia. Às 18 horas de sábado, às 10 e meia da manhã. É manhã da gente rolação e vamos pro bolo. Bora, bora. Pra começar esse vídeo, vamos todo mundo pegar agora as massas desse bolo. É, ué. Bora, bora, bora. Então, corre logo pra pegar. Vamos. Aqui, ó, Luiz, ó. Pegando aqui. Ó, como sempre eu sou Masterchef. Então, tô aqui, ó, areando a massa, ó. Ó. Não, nada a ver, irmão. Ó. Nandinha aqui, ó. Tentando pegar, né, Nandinha? Pega com a mão, Nanda. Ai, Nanda, que água tá vindo, Nanda. Vai logo. Lulu já foi pegar ali, ó. De onde o Rodrigo tá pegando a areia dele. Nossa, aí na frente. Nanda também já pegou a massa dela. Agora só falta a Luiz. Bora, Luiz. Acho que foi também. Peguei. Pronto, vamos. Agora eu quero ver se vocês bateram direitinho essa areia pra ver se vai ficar no formatozinho. Não vou ter que ajudar, Nanda, tá, gente? Que ela não vai conseguir, não. Alô. Olha, a gente vai pegar aqui, ó. E virar. E virar. Será que isso vai desmontar? Eu não sei. Bora ver se vai dar certo. Aê! Deu certo. Só ficou um pouquinho rachado, mas tá tudo bem, né, Nanda? Racha agorinha, né, Nandinha? É. Boa, Nanda. Meu pai, pai. Isso aí, o bolo de cuscuz, né? Lá vai o meu, hein? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo, pai. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Olha aí. Ai, o bolo de cuscuz também, né? Agora eu quero ver se o meu vai dar certo. Bora, Luiz. Agora é tua vez. Vamos? Ajuda ela, Rodrigo. Ajuda ela. Vamos ver se vai dar certo. Tá muito pesado. Mãe, ajeita aí, né? Não quero que não pôr. Vamos lá. Ô, pai, deixa eu troncho. Bora, agora vamos ver, Lúcio de Lu. Deu certo. Bora ver. Saiu todo rachado. Você bateu demais. Ajeita aí. Olha, e a gente já começou com ele. O pai, na vez do meu pai, olha aqui. Pra vocês repararem, tá todo rachado. Pronto, agora eu quero saber. O que foi que teu pai foi fazer ali? Foi fazer alguma coisa ali. Tá todo mundo lá ajeitando. Mas o que você vai fazer? Vou fazer porque o meu bolo é de mil reais. Meu Deus, gosta de inventar moda, viu? Pegou água? É. Por que pegou água, Nanda? Não sei. Pra decorar. Viu? Olha. Eu acho o meu balaço a melhor, porque meu filho... Ele tá achando que tá arrasando? Tô arrasando aqui, rapaz. Ih, rapaz. Gente, eu não gostei, não. O pai tá ficando ali, ó. Olha isso aí. Eu lego de barriga, eu lego de barriga. Ô, pai, o que que você vai fazer que tá colocando um monte desse negócio? O que é um artista, quando tá começando a obra, ninguém entende. O que foi? Ele vai dizer, meu Deus. Que coisa feia! Sim, olha isso. Eles já fizeram a massa do bolo deles. Olha a de Rodrigo aqui. Inclusive, a nossa tá barriga, porque a dele não sei por que ele tá fazendo isso. Eu também não. Mas agora, o próximo passo é o seguinte. Vocês vão ter que fazer a cobertura do bolo. Tá. E pra isso, vai ter que escolher as cores, a cor que vai usar. Qual é a cor que você quer usar, Nanda? Eu quero pegar a roxa. Pronto. Nanda, pega a tinta roxa. Lulu, quer qual? A roxa, claro. E você? Azul. Pronto. O que vocês vão fazer essa cobertura? A gente vai lá pegar o açúcar. Bora pegar o açúcar. Vai pegar o açúcar? O que? Vai pegar o açúcar. Olha, atrás do outro. E aqui tem açúcar na areia? Olha aqui, ó. Tá cheio de açúcar. Ah, vocês vão pegar a areia pra fingir que é açúcar? É açúcar, mãe. Ah, tá bom. Aí, isso aí vocês vão fazer o quê? É agora que você vai misturar com a tinta. Vai, Nanda. Mistura. Nanda, mistura aí com a tinta. Vamos? Tá aberta. Joga aí dentro a tinta. Vou com a tinta. Joga tudo. E Nanda tá ali, ó, misturando. Ah, tá. Mistura agora, Nanda. Tá bom, Nanda. Mistura. Bota aí no chão e mistura. Tem muito o quê, Nanda? Tem muito o quê? Tá misturando com o açúcar ali dela, ó. Enquanto ela tá aqui fazendo a dela. Bora, Lulu. Mistura a tua. Coloca mais, então. Bate o bolo aí, Nanda. Bate a cobertura. Bate a cobertura. Ó, preparados? Bate a cobertura. Eu gosto assim. Eu também. Cadê o rosto? Bem rosto. Não é rosto. Ela aqui, ó, misturando. Isso é bem negra. Isso é rosa. Isso é rosa. Isso é rosa. Isso é rosa, Nandinha. Nandinha, mistura o teu, que a areia tá aparecendo todinha. Bora, Rodrigo. Agora vai ele. Tu acha que vai ter que ser as duas tintas, às vezes, pra poder dar certo aí nesse teu bolo. Vamos começar aqui, né? Vamos começar, Nandinha. Joga aí. Eita, menino. Cuidado. Eita, meu Deus. Agora espalha. Pronto, não precisa nem espalhar, que já tá espalhado, né? Aqui atrás. Ah, então tem que... Cata aqui o que ainda tem aí. Ajuda aí, vai, Luisa. Pega da lateral. Pronto. Agora, Luisa, vamos. Eita. Olha. Ela botou mais fora do que no bolo. Enfim. É só um detalhe. É, ninguém tá vendo. Faltou no bolo, mas ela jogou do lado de fora. Meu Deus do céu. Aí, pra céu. Eu já tô num balão todinha, de roda. Enquanto ela vai ajeitando aí, ó. Porque tá todo descontrolado, tá aí. Vai, Mãe. Vai, Rodrigo. Rodrigo é o mais cuidadoso. Olha o controle do mestre. Não, ele tem que ter controle, né? Porque senão vai faltar tímido, ó. Olha o controle. Sem exageros. E ficando sensacional. Vou ganhar mais essa, rapaz. Aham. Aqui tá todo aparecendo, viu? A areia aqui desse lado. Calma, calma. Tem que ter um processo. Tem que ter um tabernáculo. Olha o de Luísa. Não deu certo. Calma, vai ter que dar. Vamos pegar. Eles estão aqui, organizando os seus bolos. Com a tinta dele, tá ele aqui, ó. Tentando remendar o bolo dele, ó. E o bolo, cada vez que ele mexe no bolo, o bolo se destrói. A mesma coisa, Lulu. Cada vez que mexe, o bolo se destrói. Porque o bolo é grande, né? A tia aqui é maior. E o de Nandinha tá aqui, ó. Impecável. Vamos agora pro próximo. Não, mas não pro próximo não, pelo amor de Deus. Escolheu o colorido. Vai, Nandinha. Vai, Nandinha. Olha ela aqui, ó. Decorando já o bolo dela. Quer mais? Pega. Tá ficando meio... Luísa não vai escolher o mesmo não, viu? Luísa o quê? Não vai escolher o mesmo não, viu? Luísa, ela tá dizendo que você não vai escolher o mesmo. Isso é só dela. É porque tá ficando meio... Ela aqui, ó, na decoração do bolo dela. Luísa ainda ali, tentando ajeitar. Rodrigo, a mesma coisa. Luísa, tentando ajeitar o bolo. Porque eu tava aqui virado pra cá, eu não vi que... Olha o buraco que tá aqui. Eu falei. Olha, Nandinha, tem mais isso aqui, ó. Eu quero colocar estrelinha. Pra ficar lindo. Ela agora tá botando mais decoração. Eu tô colocando estrelinha. Tá botando as estrelinhas, ó. É quando fica... Olha a cara de Luísa ali, ó, babando. Quando fica de noite, fica aquelas estrelinhas. E fica lá no céu. Pronto. Tá aqui, ó. O bolo dela. Pra finalizar o bolo de Nandinha, ela quer botar uns glitazinhos. Bota, Nandinha. É pra ficar apertando, né? Vai, me dá pra te ajudar. Vai. Eita! Já ganhou! E aí, Lulu? Já perdeu. Olha, comparado com o teu bolo... Não, é porque o dela já tá pronto. Pronto. Então vamos agora pro céu. Você vai querer colocar... Qual... Qual o granulado? Vou querer pegar o rosa. E o de estrelinha. Ah, não! O de vida! Ela agora vai botar aqui, ó. Decorar o dela. Vamos lá. Dá pra vocês comerem rins de boa, tá? Tá, tá uma delícia, não tá? Ah, amig. Olha aí a decoração do bolo dela. Dá pra ser convidado a esse bolo pra uma festa, menina. Cadê a estrelinha? Não foi, foi. Botando a estrelinha também. Imitou, foi, Nanda? E agora botar qual glitter? Eu vou querer o... O glitter rosa e o rosa. Não, vou querer o roxo. O roxo e o rosa. Será que dá pra fazer de novo? Tô achando que fiz errado no começo, né? Olha, como sempre, eu sou Masterchef. Então, tô aqui, ó. Areando a massa, ó. Olha. Não, vai ficar esse. Vai ficar esse. Dê seu jeito. Bora, tá a Lulu aqui, ó. Já botando o glitterzinho dela roxo. Ainda não pensou. Ela não colocou na lateral. O dela tá na lateral também, Lu. Eita! Aqui, ó, Lu, que tu não botasse nessa lateral daqui, Lu. Eu tô parecendo carnaval. Pronto! Lulu finalizou já o bolo dela. Nanda também. Agora a gente vai pra Di Rodrigo. E vamos ver qual o milagre que ele vai fazer nesse bolo. Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Mas vamos lá. Tá difícil. Vai usar o que aqui? O granulado vai ter que ser o preto. Com areinha. Vem aí. Escolhe aí. Já que é o bolo de milhão. Bolo de milho reais. Vamos trazer o verdinho aqui, né? O que é o característico de money, money, money? Vamos ver isso aqui e isso aqui. Já perdeu? Não, não, não. Já perdeu? Não, não, não. Tem ali, verde ali, solto. Tem verde solto. Tem solto ali dentro. Não, tem solto aí, ó. Vamos embora. Pronto. Ele já pegou os ingredientes dele. Vamos lá agora. Será que vai dar certo esse bolo dele? Porque essas laterais desse bolo tá muito feia, pô. Jogando areinha. Aqui, ó. Granulado verde, né? É. Isso aqui é... É o quê? Toda a fortuna do mil reais vai estar aqui. Isso aqui é o peito e verde do dinheiro. Não, nada a ver, irmão. Peito e verde do dinheiro. O que é que vocês estão achando aí? Mas gosta de inventar. Eu acho que ainda ele vai ferver. Olha. No caso, vai ficar não. Já tá, né? É. Pensa, rapaz. Pensa. Gente, o que vocês estão achando desse bolo? E o bom é que ele tá todo melado. Olha, o roxo todo melado. O roxo melado, o corpo melado. É a Luísa também ali, ó. Toda melada. Nada, cadê? Nada, já foi brincar de areia. Eu tenho que contar agora pra ajudar a natureza. Porque eu sou um cara que sou acostumado a fazer obras de arte fechadas. Agora aqui na... Não. E é isso que ele tá fazendo. Eu só acho que ele vai perder. Porque se falar, ele tá feito. Ele tá fazendo o cifrão, ó. Do dinheiro. Olha. O Masterchef não brinca não, viu? Não tá brincando, né? Olha a cara dela de novo, ó. Olha assim. Meu Deus. E agora? Olha a cara de sem graça. Não. Sabe a cara de sem graça? Não sei. Eu não sei a cara de sem graça usando o pelo, porque ele tá tão feio. Agora vai aqui, ó. E a cara dele, ó, pra fazer. Olha, olha. Tem que ficar assim, ó. Que aí? Não. E a boca? Não. É pra magrar. Que viagem é, é também? Que é isso, meu Deus do céu. Não, o bom é que ele só enfeita de um lado. Ele não vem pro outro lado do bolo, não. Calma. Ele tá nem pegando, ó. Meu Deus. Que é isso, Rodrigo? Aqui, ó. Finalizou o bolo? Calma, eu estou colocando aqui, limetricamente falando. Agora, pra terminar, ó. Ó, ó. Calma aí, calma aí. Parou o vídeo. Se vocês estão gostando do vídeo, já se inscreve no canal. Vamos dar um tempo de cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. E aí? Já se inscreveu no canal? Se não, ainda dá tempo, viu? Bora, bora, bora. Agora, pra terminar, ó. Olha só a frescura. Ele tá botando tudo que é lugar, menos no bolo. Porque o vento tá levando... O vento tá levando pra longe. Olha isso. Olha o glitter. E agora... E tá ele ali, ó. A gente já finalizou. E ele querendo ajeitar ali o negócio. Não, Rodrigo. Já finalizou. Então, gente. Eles finalizaram agora. E vamos apresentar a vocês o bolo de cada um. Sim. Tá? Vamos, Nandinha. Mostra o teu bolo. Bora. Cada um vai pegar agora o bolo na mão. O bolo de Nanda ficou bonito, viu? Mentira. Eu tô quase comendo esse bolo de Nanda. Tá. O bolo de Nanda foi o mais... Eu acho que foi o mais bonito. Bota aí. É só você acha. O bolo de Nanda é de 10 reais. Mas tirou onda, viu? Galilio, Galilio. Tirou onda, hein? Tirou onda, não foi? Agora a Lulu vai mostrar o bolo dela. Eita. Eita. Vai quebrar o bolo. Vai quebrar o bolo. Ai, olha. Quebrou. Mentira, quebrou não. Olha o bolo de Lulu. Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. A Luísa chega agora, joga o bolo dela no chão, porque não aceita perder pra Nanda e pra Rodrigo. Jogou o bolo no chão com raiva, quebrou o bolo. E com raiva o que é que tava a festa? Você tá falando sério? Agora chegou a vez de Rodrigo mostrar, apresentar o bolo pra vocês. Será que vai dar certo isso? Então agora é o seguinte, aqui não vai passar de não, viu? Olha, não cuidar desse bolo, vai quebrar. O bolo de milhões dele. Ei, mostra aqui. Mostra aqui o símbolo do dinheiro. Olha aqui, ó. O símbolo do dinheiro. Tem pra onde não. Já ganhou, não foi? Aqui é o melhor, com certeza. Quer dizer que tu ganhou, foi? Claro. Você que tá assistindo aí. O que é que tu acha? Eu acho que eu ganhei, né? Claro que não. Agora, ei. Deixa eu colocar aqui que tá pesado, ele tá quebrando. Isso aqui é uma verdadeira obra de arte. Olha, eu vou dar a minha opinião. Dessa vez quem ganhou foi o de Nanda. O bolo dela de 10 reais. Tirou onda, viu? O bolo de Lulu, de 100 reais, na brabeza dela. Ele jogou o bolo no chão e ele quebrou. Podia ver, ele tava pesado. E o de Rodrigo agora, ó. Tá parecendo coisa de campo de futebol, de bolo. É porque o dinheiro... Ele se desfecho tozinho. O dinheiro acabou, aí ele se rachou tozinho, ó. Que pena. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, já curte, comente, 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 para não perder nenhum vídeo. Inscreva-se no canal. E um beijo para todos vocês. Até o próximo vídeo. Beijo. Aleluia. Eita, meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. Eu já tô na área mostrando o meu talentinho. Ao som do brega-funk, o saldo do cavaquinho. Vem dançar com a lula, um brega-funk, com pagodinho. Então joga de um lado pro outro, mexendo o corpinho. Rebola o cabelo, quebra de ladinho. Vai planando a cintura, bem devagarinho. Então joga de um lado pro outro, mexendo o corpinho. Rebola o cabelo, quebra de ladinho. Vai planando a cintura, bem devagarinho. Que nessa pegada eu vou comandar. Solta o flow, DJ, tu, um hit dominou. Dança no Instagram, no TikTok, já bombou. Eu já tô na área mostrando o meu talentinho. Ao som do brega-funk, o saldo do cavaquinho. Vem dançar com a lula, um brega-funk, com pagodinho. Então joga de um lado pro outro, mexendo o corpinho. Rebola o cabelo, quebra de ladinho. Vai planando a cintura, bem devagarinho. Então joga de um lado pro outro, mexendo o corpinho. Rebola o cabelo, quebra de ladinho. Vai planando a cintura, bem devagarinho. Então joga de um lado pro outro, mexendo o corpinho. Rebola o cabelo, quebra de ladinho. Vai planando a cintura, bem devagarinho. Então joga de um lado pro outro, mexendo o corpinho. Rebola o cabelo, quebra de ladinho. Vai planando a cintura, bem devagarinho Estouro